Dormimos a vida. Nunca amamos alguém. Amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. Cães e homens. Gatos e heróis. Pulgas e génios. Brincamos a existir. Onde está Deus? Mesmo que não exista. Quando vejo um morto, a morte parece-me uma partida. O cadáver dá-me a impressão de um trajo que se deixou. Tudo quanto tenho sido é uma espécie de engano e de loucura. Estas são entradas de um livro que levou 20 anos a escrever. 20 anos da vida de um dos maiores escritores do século XX que havia de morrer sem o conseguir concluir. Seja bem-vindo ao Livro do Desassossego. Um não-livro escrito por um homem que não existiu. Todos conhecemos Fernando Pessoa, certo? É uma das imagens mais célebres de Lisboa e um dos nossos maiores artigos de exportação. É como o vinho do Porto, o galo de Barcelos, ou Eusébio. Só é, de longe, um dos maiores autores do século XX. De longe. E houve toda uma euforia até de merchandising em torno do Pessoa, a inauguração de uma estátua que se tornou emblemática na cidade. Enfim, todo um conjunto de manifestações que mostram que o Pessoa ganhou um peso cultural específico entre nós, de uma forma definitiva. Eu encontro muitos brasileiros que estão convencidos que o Fernando Pessoa é brasileiro. Porque, de tal forma, como o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz foi mais lido em vida no Brasil, e provavelmente hoje, do que em Portugal. E com o Pessoa acontece isso também. A sua imagem tornou-se familiar, como a de um parente que se conheceu mal, mas por quem se guarda carinho. É um património comum. Um daqueles raros assuntos que nos põe de acordo. A marca Fernando Pessoa é claramente uma das primeiras linhas, se não a primeira, do nosso património endógeno do país. Do que respeita à teoria atual das marcas, o Fernando Pessoa em si próprio era uma marca múltipla, ou seja, uma marca diversa. É alguém que tinha muitos eus. E, na realidade, essa é a mensagem também na publicidade e nas marcas, na medida que uma marca completa é aquela que tem muitos eus. Engraçado como sendo um homem tão aparentemente banal do seu ponto de vista físico, enquanto vivia, se tornou um ícone gráfico. Qualquer criança, e nós fazemos aqui muitos atelhas com crianças pequenas, desenha rapidamente um Fernando Pessoa, que é o Fernando Pessoa, porque basta um bigode, uns óculos, um chapéu, uma certa forma de levitar, um passo levitante, para nós vermos o Fernando Pessoa. Nem o próprio Fernando deve ter sonhado com tanta popularidade. Fernando Pessoa nasceu aqui, no Largo de São Carlos, há pouco mais de 120 anos, no dia de Santo António e de Lisboa. Mesmo em frente à obra da cidade, sítio dado a espetáculos épicos e tragédias. Vivia com a mãe, Maria Magdalena, o pai, Joaquim Pessoa, um crítico musical do Diário de Notícias, e a avó Dionísia, que padecia de doença mental. Que importância tem esta informação? Muita? Nenhuma? Quem sabe? Havia também a presença aqui em Lisboa de uma avó maníaco depressiva, que eu penso que teve um grande impacto na vida de Fernando Pessoa. E, portanto, aquilo que, em primeiro lugar, eu gostaria de tentar perceber, era qual foi a dor psicológica que ele viveu desde muito cedo, que provavelmente se pode correlacionar com esta situação. A pessoa, para mim, é de facto um gênio. Um gênio o quê? É um homem que consegue ir além dos limites normais das pessoas. Consegue pensar um pouco mais. Consegue pensar com uma outra profundidade. e Fernando Pessoa foi capaz disso. Ele não foi um gênio, foi cinco gênios ou seis gênios, mas, enfim, a questão do desfazamento do gênio em relação às coisas mais comezinhas também existe. E, nesse aspecto, para coisas práticas, eventualmente ele seria um ser humano esdrúxulo. não sei se eventualmente um louco, mas pouco esdrúxulo. Pessoa tem apenas cinco anos quando perde o pai, vítima de tuberculose. No ano seguinte, morre o irmão Jorge, com meses de idade. A mãe casa com o cónsul português em Durban e a família parte para a África do Sul. Quem teria sido Fernando Pessoa sem estes acontecimentos inesperados? Talvez alguém diferente, talvez exatamente o mesmo. Fernando cresce, estuda e já escreve sempre que pode, em português ou em inglês, na língua que o poema falar. E cria os primeiros heterónimos, como Chevalia de Pá ou Alexander Search. Search também é uma procura, não é como se é uma procura de nós próprios, não é? E em que se começa a adivinhar, digamos, na personalidade de Pessoa, desde aí, uma espécie de procura daquilo que nós chamamos de um gemo imaginário, não é? Assim, alguém com quem se pode falar, com quem se pode dialogar, não é? Que corresponde, digamos, a um duplo, não é? Um outro que somos nós próprios, não é? E que se encontra muito cedo na própria poesia de Fernando Pessoa, não é? Quando Fernando Pessoa regressa a Portugal, o país assiste, atónito, ao assassinato do rei Dom Carlos e do príncipe Luís Filipe. A monarquia ainda sobrevive dois anos, mas a 5 de outubro de 1910, os republicanos triunfam. Pessoa entra numa nova fase. São anos intensos. Deixa a faculdade de letras, torna-se empregado de escritório e traduz cartas comerciais. Muda de casa constantemente e publica um pouco por toda a imprensa. A águia, o jornal, República, Renascença, o raio. Começa também a ser presença notada nos cafés de Lisboa, na companhia de outros jovens intelectuais. Mas algo mais grandioso estava para acontecer. Acerquei-me de uma cómoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso. Escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outra assim. Numa só noite, Fernando Pessoa criava três heterónimos. Ao longo da vida, terá inventado mais de 70. Mas os que ali nasciam eram mais que estilos de escrita. Eram três personalidades distintas com uma história própria. Qualquer deles, candidato a melhor poeta do seu tempo. O mestre, Alberto Caeiro, o médico e classicista Ricardo Reis e o engenheiro futurista Álvaro de Campos. E lembro-me de dizer a uma professora de português que era engraçado o Fernando Pessoa porque ele não era apenas o melhor poeta português. Ele era os cinco primeiros melhores poetas portugueses. Como dizia a Ferreira Goulart, ele devia chamar-se Fernando Pessoas. Eu vejo várias pessoas ali, de fato. ele conseguiu isso. E, na realidade, eu acho que é uma... Ele levou às últimas consequências algo que se encontra presente na nossa condição de pessoas, na condição do ser humano moderno. Que é exatamente saber que ele tem uma determinada identidade apenas contingentemente. No verão de 1914, o mundo vê-se diante da Primeira Guerra à escala global. O assassinato do arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro, precipita um conflito que se estenderá à Rússia, África e Estados Unidos da América. Os combates incendem o globo, mas Portugal tenta manter-se afastado, ocupado em tentar sanar as dificuldades porque passa à sua jovem república. Em Lisboa, Fernando Pessoa conhece aquele que se tornará o seu mais íntimo amigo, Mário de Sá Carneiro. É um gênio precoce que na adolescência já traduzia Gota e Schiller e provém de famílias abastadas da alta burguesia. Sá Carneiro parte para Paris para estudar na Sorbonne, mas aplica-se mais na vida boémia. E enquanto se trata os impulsos depressivos, discute com pessoa a criação de uma nova revista. O primeiro número de Orfeu é dado à estampa em março de 1915. A polémica é imediata. Todo o país discute, entre a admiração e o escárnio, o atrevimento e a vanguarda de uma nova geração. Fernando Pessoa e Álvaro de Campos, Mário de Sá Carneiro, Almada Negreiros, Amadeu Sousa Cardoso, Santa Rita Pintor. Rotulada por muitos de literatura de manicómio, a geração do Orfeu brada contra o aburguesamento das artes e o provincianismo do país. Num ultimátum futurista às gerações portuguesas do século XX, Almada Negreiros sintetiza a crítica. O povo completo será aquele que tiver reunido no seu máximo todas as qualidades e todos os defeitos. Coragem, portuguesas, só vos faltam as qualidades. O modernismo nascia entre nós. mas quando começar a ele realmente? Talvez com este cavalheiro. Darwin, Kant, Freud, Marx e Nietzsche, cada um a seu tempo e com a sua tese, desmantelaram a crença na transcendência. Deus, o homem, o sentido da história, o próprio indivíduo enquanto senhor de si. O estado de alma modernista manifesta-se particularmente em gente que sai da província para as grandes capitais e sofre o desenraizamento em face de um mundo que os instrumentaliza como peças de um grande organismo mecânico destituído de alma. O modernismo nunca será um movimento coeso, mas coloca duas perguntas fundamentais. Quem sou eu? Como explicar a realidade? Três meses depois do número inaugural sai o segundo Orfeu. O escândalo repete-se e Pessoa e Sá Carneiro lançam-se entusiasticamente na preparação do terceiro. O pai de Sá Carneiro, no entanto, não está disposto a financiar mais loucuras do filho e a edição nunca chega a sair. Em Paris, a depressão de Sá Carneiro acentua-se e depois de intensa correspondência com Fernando Pessoa põe termo à vida em abril de 1916 num qualquer quarto de hotel com cinco frascos de estricnina. Em 1917, a Alemanha declara guerra a Portugal e o país vê-se obrigado a entrar no conflito que andava a evitar. No final do ano, um golpe militar leva Sidónio Pais ao poder. Fernando Pessoa acredita ver nele a personalização do regresso de Dom Sebastião, mas recua quando Sidónio é assassinado a tiro um ano depois na estação do Rocio. A guerra terminaram um mês antes mas Portugal ia mergulhar numa crise política que se estenderia pelos anos seguintes. Eram tempos difíceis para o Orfeu. Depois de Sacarneiro morriam agora absurdamente jovens Santa Rita e Sousa Cardoso. O modernismo sobrevive, mas dispersa-se em múltiplas direções. Pessoa segue o seu próprio caminho. Existe uma relação, digamos, de coalescência entre o Pessoa e o modernismo no sentido em que ele é sozinho o modernismo português todo. O que é absolutamente fascinante perceber que ao mesmo tempo o nosso escritor máximo do esplendor do modernismo português poderia ser em algumas questões poderia ser o escritor máximo do nosso pós-modernismo. Ou aqui há um paradoxo ou há qualquer coisa que nos deve ensinar sobre a importância de um autor como o Fernando Pessoa. E por isso eu acho que ainda estamos muito longe de o esgotar. Acho que ainda tem muito para nos dizer. O próprio facto dele escrever sobre vários nomes e de criar polêmicas consigo próprio através do Álvaro de Campos mostra que ele não acreditava em movimentos não acreditava em rebanhos em sentido cultural nem em sentido político nem e portanto eu penso que ele ultrapassou em muito e é por isso que ele continua tão atual a questão da época a questão de romper com a tradição depois da morte do padrasto a mãe e os irmãos de Fernando Pessoa regressam a Portugal e instalam-se no número 16 da rua Coelho da Rocha o poeta deixa a Romaria por quartos de Lisboa e encontra enfim a casa onde viverá até ao fim da sua vida vai então relacionar-se com uma jovem de nome Ofélia Queiroz de forma desajeitada mas terna corresponde se encontra-se com ela mas o único envolvimento amoroso conhecido ao escritor não sobreviverá às exigências da sua complexa personalidade o meu destino pertence a outra lei de cuja existência a Ofélia nem sabe e está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam reverendo aos seus misteriosos mestres Fernando Pessoa segue o seu caminho escreve na ação na contemporânea e dirige a revista Atena perde a mãe em 1925 e um ano depois um golpe militar põe fim à primeira república instaurando a ditadura o modernismo tem um segundo folgo com a revista Presença logo nos primeiros números José Régio reconhece Fernando Pessoa como o mestre da nova geração em 1928 o futuro ditador Oliveira Salazar é nomeado ministro das finanças como outros intelectuais da época Pessoa começa por defender a necessidade circunstancial daquele regime para que o país encontre o rumo de que andava há muito perdido mas não tardaria a arrepender-se e a dedicar a Salazar um poema pouco abonatório coitadinho do tiraninho não bebe vinho nem sequer sozinho bebe a verdade e a liberdade e com tal agrado que já começaram a escassear no mercado um ano depois esta foto acompanhada da célebre dedicatória Fernando Pessoa em flagrante de litro desencadeia nova aproximação entre o poeta e Ofélio Queiroz mas a imagem não mente Pessoa entrega-se cada vez mais ao álcool vive obcecado com a sua obra e tem constantes crises depressivas meses depois o namoro termina definitivamente e Ofélia acaba por casar com outro homem muitos anos mais tarde confessará à Sobrinha Neta que for a Pessoa o grande amor da sua vida em 1934 é finalmente publicado o seu primeiro livro de poesia em português Mensagem a obra é premiada pelo Secretariado da Propaganda Nacional mas Pessoa falta à cerimónia o poema esse sobreviveria até hoje ao lado dos Lusíadas como canção maior do destino de Portugal Portugal é praticamente o único país que no século XX chegou a ter um autor que desafiou o grande autor e o grande épico da literatura nacional Camões chega chega a ser a certo ponto discutido quando aparece o Pessoa e ainda hoje não interessa qual foi maior mas é um facto que ainda discutimos qual foi então quando ele criou um poema como Mensagem assim como quando Homero criou a Ilíada ele fez uma coisa absolutamente memorável que muda a própria língua portuguesa e portanto muda Portugal Portugal depois que esse poema foi escrito não é o mesmo de antes a 29 de novembro de 1935 Pessoa é internado diagnosticam-lhe uma cólica hepática no dia seguinte sucumbe depois de perguntar pelos seus óculos as suas últimas palavras escritas foram no entanto outras I know not what tomorrow will bring não sei o que o amanhã entrará o poeta que criara dezenas de eus que escrevera sobre o país e o mundo que crescera na longínqua África do Sul mas fizera da vida e da literatura uma constante intersecção com a cidade de Lisboa e a morrer ao hospital de São Luís dos franceses a pouco mais de 500 metros do lugar onde nasceram Ele realmente a pátria dele era Lisboa nem se sabe se ele há uma vez foi ao Porto que é extraordinário um homem que veio da África do Sul e depois viveu nesta cidade como quem vive num país e um país ao mesmo tempo aberto porque Lisboa sempre foi uma cidade muito cosmopolita muito virada para o exterior e portanto ele não precisava de sair de Lisboa para se sentir no mundo e isso é que é muito bonito eu acho depois de 1935 o mundo continuou a tentar a reinvenção veio a segunda guerra a guerra colonial e a guerra fria os anos dourados do cinema o advento da televisão e uma banda musical que se dizia mais célebre que Jesus Cristo houve até um homem que pisou a lua mas a espécie humana não logrou ultrapassar os seus problemas de identidade e continuou sem saber em que acreditar em 1982 o novo título chega às livrarias portuguesas livro do desassossego mas quem seria este autor desconhecido? o meu semiatrónimo Bernardo Soares aparece sempre que estou cansado ou sonolento é um semiatrónimo porque não sendo a personalidade a minha é não diferente da minha mas uma simples mutilação dela sou eu menos o raciocínio e a afetividade esperem voltemos um pouco atrás quer dizer que havia o outro Fernando Pessoa sim o seu nome era Bernardo Soares e não era um simples heterónimo um outro com os outros mas alguém algures entre uma coisa e outra um semiatrónimo um quase eu o outro de Fernando Pessoa que viveu com ele durante 20 anos escrevendo na sombra doentia e obsessivamente um livro que não chegou a terminar um livro impossível o livro do desassossego a primeira vez que eu li o livro do desassossego eu teria uns 17 ou 18 anos e para mim foi extremamente revelador sobretudo pela sua pelo hibridismo em relação ao género é um livro que nos abala alguns preconceitos essa multiplicidade e essa surpresa que há no livro de desassossego não é de forma alguma um livro monótono também fazia parte de Fernando Pessoa que era um ser como ele diz muitas vezes escreve nos diários tem dificuldade em levar uma ideia até ao fim ou seja tem muitas ideias muito intensas que se entrechocam e que tornam impossível digamos fazer por exemplo um romance com princípio meia-fim nestas impressões sem nexo nem desejo de nexo narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos a minha história sem vida são as minhas confissões e se nelas nada digo é que nada tenho que dizer é desta forma desarmante que Bernardo Soares nos apresenta a sua obra colossal e Fernando Pessoa revela a sua face oculta durante meio século mais de 500 textos escritos à solta sem um sentido concreto princípio meio e fim começo porque não tenho força para pensar acabo porque não tenho alma para suspender este livro é a minha cobardia a solidão profunda de alguém que vive em sonho abdica de existir e busca incessantemente revelar o mistério da realidade numa escrita magistral esta criança que brinca diante de mim é um amontoado intelectual de células mais é uma relujaria de movimentos subatómicos estranha conglomeração elétrica de milhões de sistemas solares em miniatura mínima O livro do Danço do Sossego para mim tem talvez a melhor poesia de Fernando Pessoa a própria construção das frases a música daquela prosa é muito especial o cansaço de todas as ilusões e de tudo que há nas ilusões a perda delas a inutilidade de as ter o antecansaço de ter que as ter para perdê-las e nós que pensávamos conhecer Pessoa estávamos afinal a perder o seu segredo mais íntimo ele não vestiu certa vez a pele de Bernardo Soares o livro do desassossego é o crepúsculo diário de Pessoa um acontecimento repetitivo da sua solidão um casamento iniciado por volta dos 25 anos e que só termina com a morte de um dos cônjuges o que me fascinou logo no livro do desassossego foi o facto de não ser um livro quer dizer era um livro que não existia uma construção posterior à morte do Fernando Pessoa podemos pensar no Garcia Marques no realismo mágico em países africanos em certos autores e pensar que os cheiros os sons são mais de alguns lugares do que de outros o livro desassossego é um livro em que estão quase todos os sentidos presentes mais alguns do que outros e o próprio livro fala disso mas é um livro que abre a pessoa a uma plenitude de leitura fantástica a pessoa é como se fosse um puzzle um labirinto de sonhos não é em que o minotauro que é o Fernando Pessoa se ri de nós no início a ideia que me dá ele ri-se de nós olha frequenta este labirinto e vê se consegues sair e a pessoa vai 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 lendo e enfim depois de chegar a um certo grau de descoberta dentro do próprio livro eu acho que se descobre que o minotauro era o próprio Fernando Pessoa e portanto é um puzzle um labirinto de reflexões sentimentos é um labirinto sobre a alma humana e é e penso que é o facto de tocar tão profundamente a alma humana que o torna tão universal toda a gente passa sem roçar por mim tenho só ar à minha volta sinto-me tão isolado que sinto a distância entre mim e o meu fato sou uma criança com uma palmatória mal acesa que atravessa de camisa de noite uma grande casa deserta o livro do desassossego é afinal um antilivro uma negação da narrativa dos códigos literários e praticamente do próprio mundo fora dele é um livro sonho que se percorre na direção que se entender dado que nem o seu próprio autor foi capaz de lhe dar uma forma final eu acho que o livro do desassossego mais do que qualquer outro livro me transmite esta inquietação e esta experiência de decisão do ego que é crucial na obra de Fernando Pessoa Fernando Pessoa porque tem o mesmo tipo de emprego mas o mesmo tipo de comportamento só que escreve de outra maneira mas portanto era um pegado escritório modesto ajudante guarda de livros nem sequer nem sequer nem sequer guarda de livros era ajudante e tem uma existência modesta solitária abdicação total embora não corresponda a nenhuma pessoa física e historicamente comprovável do ponto de vista civil mas o Bernardo Soares vem de certo modo inaugurar no Pessoa um modo novo de entendimento da própria função do autor e da própria função do sujeito poderíamos dizer porque o Bernardo Soares já não aparece como um heterónimo o Bernardo Soares aparece já não como o autor do livro do desassossego mas sim como a personagem que assume o diário que o livro do desassossego é a pessoa chamou chamou-o de semi-heterónimo porque disse que não era um verdadeiro outro era uma mutilação da sua própria personalidade do seu próprio ser e podemos ver que as letras em Bernardo são mais ou menos as mesmas letras que em Fernando e em Soares é mais ou menos pessoa reorganizada a cisão contudo é dolorosa eu próprio não sei se este eu que vos proponho realmente existe ou é apenas um conceito estético e falso que fiz de mim próprio sim é assim esculpi a minha vida como uma estátua de matéria alheia ao meu ser às vezes não me reconheço A pessoa propõe justamente no livro do Sossego uma clivagem ela diz assim o prazer não é para analisar a dor é para analisar até transformar em matéria transformar uma matéria essa matéria que é a dor então essa sim é analisável e analisável como? Através da criação de um eu exterior que possa digamos assim converter esta matéria analisável digamos numa expressão do próprio sofrimento Quem sou por detrás desta irrealidade? Não sei Devo ser alguém Quero ser tal e qual quis ser e não sou Se eu cedesse destruir-me ia Quero ser uma obra de arte da alma pelo menos já que de corpo não posso ser No fundo é a pergunta mais antiga do homem que é quem sou eu não é? E quem é que eu sou? O que é que significa dizer eu? E eu respondo a essa pergunta e coloco essa pergunta de um modo absolutamente vital sem hesitações sem sem transversações sem recorrer a nenhum conhecimento da psicologia ou da filosofia que seja tradicional inventando uma coisa nova Mas o desassossego não se resuma à inquietação de um homem consigo próprio Ele é o desencanto de todo um século Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus pela mesma razão que os seus maiores a haviam tido sem saber porquê E então a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus A crença na humanidade porém também havia de cair Por isso Soares resumia a uma soma de animais A partir daqui o livro do desassossego é um livro do desencanto uma enciclopédia da decadência com entradas sobre os mais variados temas Deus a vida a política o sexo o álcool O governo assenta em duas coisas refriar e enganar A mulher uma boa fonte de sonhos Nunca lhe toques não são descrições de sonhos é a teoria do sonho é a matéria do sonho é a matéria como serve sonhar É um livro que me ajuda a escrever serve-me sempre como como uma espécie de indutor motor de arranca exatamente porque não tem uma organização não tem uma história é um livro que a gente abre em qualquer página e de repente tropeça com uma frase e aquela frase nos leva a algum lado e essa a outro A vida é o que fazemos dela As viagens são os viajantes O que vemos não é o que vemos senão o que somos Deus fez da minha alma uma coisa decorativa Eu acho que a melhor apresentação é ler um excerto qualquer excerto é um livro que se pode abrir em qualquer página e encontrar uma frase que nos diga alguma coisa A frase aqui sublinhada O prazer da fama futura é um prazer presente a fama é que é futura é muito boa é uma grande frase esta capacidade de fazer frases de produzir pensamento de iluminar Duas coisas só me deu o destino uns livros de contabilidade e o dom de sonhar Acho que a primeira tentativa foi tentar entender se havia ali uma lógica se havia um modo de ler o livro até que desisti e passei a frequentar o livro do desassossego como se frequenta por exemplo o I Ching o livro das mutações dos chineses quer dizer abre-se frequenta-se e vê se o livro tem alguma coisa para nos dar é um livro muito completo também muito muito subjetivo também muito aberto também muito arjado também muito filosófico e isso é bom é um livro que se pega em qualquer altura da nossa vida Se um homem escreve bem só quando está bêbado dir-lhe aí embebete-se por esta altura já terá percebido que nunca encontrará um resumo do livro do desassossego uma explicação lógica deste livro em permanente mutação em vida Fernando Pessoa não publicou mais que uma dúzia dos seus textos antes de morrer anotou centenas deles com a sigla L do D mas muitos outros não anotados podem pertencer-lhe cada equipa de investigadores trabalha na sua edição e a qualquer momento pode deparar-se com um novo trecho para acrescentar ao corpo da obra se quiser ler este livro corretamente abra-o ao acaso ande para trás e para a frente traça o seu próprio mapa um texto é um conjunto uma matéria semiótica ou uma determinada porção de linguagem que tem um princípio e que tem um fim é isso que nós chamamos um texto ora no caso do livro do desassossego nós temos à nossa frente uma um magma móvel e e impreciso instável de textos ora assim sendo a edição eletrónica torna possível que esses textos sejam editados em simultâneo existam no mesmo instante e que depois possam ser lidos de modos que poderão e deverão necessariamente terão que ser pré-determinados mas que poderão ser múltiplos e que se poderão cruzar há muitas maneiras muitos livros do desassossego possíveis e e por isso para mim o critério número um é a transparência é de estar claro para o com um leitor o que que estou a fazer para ser muito direto em relação às edições do livro desassossego a minha posição é radical para mim o livro desassossego não existe e na verdade a melhor maneira de editar seria numa caixa ou numa edição de folhas soltas que o próprio leitor poderia ordenar e reordinar seu bom prazer mas tenha em mente uma coisa não se sai ileso do livro do desassossego um dia talvez compreendam que cumpri como nenhum outro o meu dever nato de intérpreta de uma parte do nosso século e quando o compreendam hão descrever que na minha época fui incompreendido que infelizmente vivi entre desafeições e friezas e que é pena que tal me acontecesse só aos mortos sabemos ensinar as verdadeiras regras de viver não tenho sentimento nenhum político ou social tenho porém num sentido um alto sentimento patriótico minha pátria é a língua portuguesa a frase ficou quase tão célebre como o próprio pessoa mas este seu país tinha uma vantagem geográfica em vez de ser imóvel como a terra era itinerante como as águas é um grande autor de referência o Jorge Luís Borges descobriu pessoa muito cedo o Octavio Paz fez uma antologia muito conhecida na Argentina chegou nos inícios dos anos 60 igualmente ao México na Colômbia é um autor de culto e pessoa cada vez mais cada vez mais invade a América Latina eu não sei se concordo com a pessoa quando ele dizia que a minha pátria é a língua portuguesa eu acho que a pátria dele interna era bem maior do que isso enfim ele terá dito isso num contexto específico eu acho que a a pátria dele era era a poesia eram as pessoas eram as cidades e eram talvez as vidas as vidas no sentido da as vidas das pessoas da humanidade mais adiante mais adiante no livro bernardo soares reformularia a sua ideia eu não escrevo em português escrevo é o mesmo o que acontece depois é uma tradução do pessoano para o português o inglês todas as línguas do mundo tenho quintas nos arredores da vida passo a ausências de cidade da minha ação entre as árvores e as flores do meu devaneio do meu retiro verde não chegam os eixos da vida de meus gestos dormo minha memória como processões infinitas from the goblets of my meditation I drink only the smile of the golden wine I drink it only with my eyes closing them and life passes by like a sail in the distance bernardo soares arrisca-se a não morrer durante anos os investigadores e editores continuarão a procurar novos trechos do livro do desassossego e a tentar desenhá-lo da forma mais justa mas há ainda muito mais Fernando Pessoa para descobrir na arca que nos deixou em herança aqui há 29 anos atrás eu tive aqui nesta casa nesta sala a arca do Pessoa ninguém acredita nisso mas eu tive a sobrinha emprestou-me e tive folhas dispersas livros e tanto Pessoa chega já é muito há muita coisa publicada talvez já conhecemos tudo o que escreveu talvez já podemos fazer obras essenciais mentira depois depois este baú infindável realmente queria trabalhar como pessoa um pouco um trabalho de detetive então é bastante fascinante investigar descobrir coisas portanto existe no espalho do Pessoa e existe naquilo que chamamos Pessoa ainda a possibilidade de grandes surpresas mais da metade do espólio continua inédita eu não esperava que fosse eu a descobrir uma coisa que devia ser mais pública e que não é não esperava que com tantos seminários de estudos se as pessoas não fossem na biblioteca não esperava encontrar um autor trilingue e é curiosíssimo encontrar um espólio que se tem três línguas o Fernando Pessoa já de si complexo e grandioso que conhecemos hoje pode não corresponder sequer à metade de tudo quando escreveu na arca escondem-se ainda à espera de decifração textos em português inglês e francês em todos os géneros literários e Pessoa não facilitou a vida a quem o quisesse seguir por isso as perguntas mais simples ficarão sempre em aberto eu perguntaria a ele se nós estamos muito errados nisso tudo que dizemos sobre ele se eu estou muito errado no que penso é a pergunta inevitável quem é mesmo Fernando Pessoa não é? nos últimos anos de vida o corpo de Fernando Pessoa denunciava uma velhice precoce que não correspondia aos seus 47 anos talvez o preço a pagar por ser hospedeiro dessa máquina de cansaços à procura de si chamada Bernardo Soares numa das últimas entrevistas que dá conduzida presumivelmente por Artur Portela ao Diário de Lisboa o jornalista é cruel no retrato calva socrática os olhos de corvo de Edgar Pau e um bigode risível chaplinesco eis a traços tão fortes como precisos a máscara de Fernando Pessoa encontrámo-lo friorento e encharcado desta chuva cruel de dezembro a uma mesa do Martinho da Arcada e termina com uma pergunta eloquente que é do poeta? Fernando Pessoa vai enterrar um ano depois mas é seguro dizer que mais que em qualquer outro caso a obra lhe sobrevive amanhã também eu me sumirei da Rua da Prata da Rua dos Douradores da Rua dos Funqueiros sim amanhã eu também serei o que deixou de passar nestas ruas o que outros vagamente evocarão com um o que será dele e tudo quanto faço tudo quanto sinto tudo quanto vivo não será mais que um transiundo a menos na cotidianidade de ruas de uma cidade qualquer se fantasmas se fantasmas existem eu acho que ele deve gostar de andar por aí deve gostar de andar pelas ruas de Lisboa o que é o que é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto